Muitas vezes a gente ensina assim, ó, não bate no seu irmãozinho, não pode bater. E aí a gente ensina o quê? Batendo. Aí a gente fala assim, ó, não grita com o seu irmão. A gente ensina a não gritar, que jeito? Gritando. E aí quando eles são adolescentes, a gente quer que ele se aproxime da gente fazendo o quê? Atirando pedra no cara. Agora sendo irônico, banalizando o que ele tá sentindo, o que ele tá passando, não respeitando, não aceitando, botando pressão. Gritando, xingando, pressionando, tornando a vida um inferno pra você e pra ele. E isso é o típico comportamento que a gente quer atingir. Essa direção e age de tal maneira que o resultado nosso sai pelo lado contrário do que a gente quer. A gente fica gritando com eles, perturbando a vida deles, azucrinando na orelha deles o tempo todo, porque eles não fazem o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E aí, pra que eles façam, a gente inferniza eles. E aí eles querem cada vez mais se afastar, se rebelar, ou fingir, subir, fugir de casa. Entende a gravidade do negócio? E a gente, às vezes, não percebe que esses nossos gritos, essa nossa cobrança o tempo todo, esse nosso estresse com eles, os torna ainda mais distante, ainda mais apavorados. Entende? Tchau, tchau, tchau.